Diário de leituras de Abril, parte 2, em que vamos mesmo falar sobre o que é que eu ando a ler. Eventualmente, vou só deixar aqui esta, eventualmente posso, ou não, ter mexido nas tantes, posso só ter arrumado livros, desarrumado para ainda voltar a gravar um vídeo e eventualmente irei arrumar novamente. Mas vocês irão ver isso, provavelmente, só no final do mês. Quer dizer, não há arrumação, mas os livros novos que causaram a arrumação. Livros novos velhos. Enfim, vou primeiro mostrar 3 livros que eu já estava a ler no último Diário de leituras, mas que, por alguma razão, que eu ainda não descobri qual, não estou a ler muito, em comparação com aquilo que costumo ler. E estes livros acabaram todos por ficar parados. Eu estou a gostar deles, mas ou não me está a acontecer lê-los, ou não me está a acontecer lê-los. O problema deste livro é que ele não está a ser bem aquilo que eu estava à espera, inicialmente, e por isso mesmo está a ser um bocadinho difícil regressar ao livro. Mas eu vou regressar. Mas eu agora quero me dedicar aos contos e também é uma das razões de não ter pegado mais neste livro. Small Gods do Terry Pratchett. Este é porque... É o que eu tenho notado em alguns livros que eu tenho lido ultimamente do Terry Pratchett, é que algumas séries do autor, ou stand-alones, no caso este é stand-alone, a pessoa precisa de estar muito atenta a tudo o que está a acontecer para conseguir perceber não só as piadas, mas também, efetivamente, o que é que está a acontecer. E este é um livro que é preciso bastante atenção. E... Não os tenho dado como disposição mental para o ler. O Nosferatu, do Joe Hill, está parado nas quase 200 páginas, mas eu como não tenho estado a ouvir audiobooks, que vai por não estar a ouvir este livro. E, entretanto, já consegui ver alguns dos trailers e isto promete. Mas eu também acho que o livro vai ser muito melhor do que a série. Por isso. Livros que terminei de ler, ou que li. Li pela primeira vez a Madeline Miller, uma escritora do... Circe, que foi o que saiu mais recentemente, e... de um outro livro semelhante, mas que agora não estou a recordar do nome. Li um conto que se chama Galateia. que conta... ou que reconta... uma história greco-romana sobre um escultor que pede à deusa, penso que seja a deusa Hera, para reviver a sua estátua. Porque ele fica numerado pela estátua e quer que ela ganhe vida. e neste conto, a Madeline Miller acaba por nos dar uma outra perspectiva, portanto, uma perspectiva da estátua que virou pessoa. É interessante. Fica com alguma curiosidade em ler de... Song of Achilles, exatamente é esse o nome, e o Circe, que eu já tinha alguma curiosidade, mas não sabia se iria gostar da escrita da autora, portanto, eventualmente, serão leituras para fazer um dia. depois li... Isto era... Todas as leituras que eu terminei eram leituras não programadas. The Halloween Tree, do Ray Bradbury, que é um livro curto que, basicamente, conta... Eu tenho a impressão que eu até acho que escrevi no Goodreads, que é uma possível história da origem do Halloween. E eu gostei bastante. A impressão que eu li é ilustrada, eu li em e-book, no script. Gostei de conhecer esta nova... Este... Esta nova, não. Outro tipo de escrita do Ray Bradbury, porque do Ray Bradbury eu só li o Fahrenheit 451 e é ligeiramente diferente. Também os propósitos são diferentes e este, o The Halloween Tree, eu penso que seja um livro infanto ou juvenil. Lê-se muito bem, é muito interessante. Eu sabia que o livro tinha alguma relação com o Halloween e que há pessoas que... Nos Estados Unidos, que o associam muito à época do Halloween e gosto-me de ler parte da época e, portanto, eu já tinha algum interesse em descobrir esta história e foi o que fiz. Gostei. Tenho que ler mais o Ray Bradbury. Depois li O Zombie, da Joyce Carol Oates. E é mesmo preciso respirar a fundo, porque este livro é... não é nada fácil de se ler. é sobre um psicopata, mas contado na primeira pessoa. Joyce Carol Oates. É genial. Eu não sei como é que ela escreve algumas das coisas que ela escreve, porque ela... quer dizer, sei. Sei. entretanto, ao decorrer desta leitura acabei por ver uma... não sei se uma entrevista, qualquer coisa que era sobre ela e o processo de escrita dela e que ela tem por cima do sítio onde se trabalha uma citação de um realista... de filmes... não sei se era o Hitchcock. A citação do Hitchcock é qualquer coisa que tem a ver com que é só um filme. Mas a ideia dela não é... ou seja, ok, não é do filme, mas tem a ver com a própria escrita dela. Mesmo... apesar de... sei lá, às vezes os dias de escrita não correm bem. Pronto, tem que ler para minimizar, ou seja, é só um livro. Não é... não é nada assim... não é uma questão de vida ou de morte. É apenas um livro. Este livro... e tudo porque... este livro realmente é um tema muito, muito difícil. Bastante pesado. Eu, por acaso, é uma das coisas que eu tinha mais curiosidade em ler da autora porque... é muito bem referenciado. Dizem que é um dos melhores livros da autora. Mas é mesmo muito, muito pesado. É um psicopata, nós vamos conhecer o dia-a-dia dele. Ele tem graves... problemas. E alguns deles estávamos a perceber ao longo do livro. Eu também não queria estar a dizer tudo do livro. Mas... é perturbador. Bastante. Se é gráfico... Sim. Tinha quase vontade de dizer alguns trigger warnings, apesar de eu testar isto. Porque... É mesmo, mesmo muito difícil sem entrar em spoilers. é uma personagem que tem vários transtornos e que ela foi... foi... ele foi preso e quando começa a história ele está no primeiro... é só que... ele foi preso por solicitar sexo menor. eu penso que tenha sido isso. Mas depois nós vamos descobrir que uma coisa é muito mais complicada do que isso. Isto é, assim, tipo, só a ponta do iceberg. Menor do sexo masculino e preto. Portanto... Muita coisa por onde dá para explorar este livro. E... Nós vamos ver como é que ele está a dar a volta à vida dele porque ele não é preso por... porque é branco, porque o pai tem algum poder político, porque o pai é professor universitário. Sim, uma série de coisas. E nós vamos ver como é que ele se aproveita disso para continuar a desenvolver as suas psicoses e as suas opções. E o que ele quer fazer ele quer criar o zombie perfeito. que é uma espécie de... uma mistura de escravo sexual para... e... uma pessoa que dependa apenas dele e que o ame e que faça tudo aquilo que ele quer. Portanto, como podem ver, isto de cima, tudo contado na primeira pessoa é bastante perturbador. até porque tem aquele choque de às vezes nós sem andarmos por isso até podemos estar a simpatizar ligeiramente com a personagem de verdade e esperamos... espera, isto não devia estar a simpatizar com este... não, este gajo não bate bem da bola, portanto, isto não está bem. Isto não está mesmo nada bem. Mas pronto. É um livro que já não sei quantas estrelas é que lhe dei. Eu gostei, mas volto a dizer é perturbador. Estou a ler o Fundação do Isaac Asimov. É uma leitura conjunta que eu já estou... provavelmente já estou atrasada porque acho que há pessoas que já terminaram o livro. Estou a gostar. Para mim está a ser um livro... Como é que eu vou te explicar? Extremamente político que é uma das coisas que eu estou a gostar na ficção científica é que baseia-se em sociologia, história, e política. E dá para fazer algumas reflexões muito interessantes sobre o nosso passado, futuro e presente. Eu, quando li só a primeira parte do livro, fiquei logo com vontade de ler o resto desta longa série do Isaac Asimov. Portanto, vamos ver como é que vai correr o resto da leitura. Os outros livros que eu estou a ler. Eu vou começar com o primeiro frio que eu não leio de contos. Da Bachman Books estou a ler o Roadwork. Depois de ter lido O Zombie, estou a ler sobre outros malucos. Neste caso, é sobre um homem a que uma autoestrada vai mudar completamente a sua vida. E não necessariamente para melhor. Portanto, é nos Estados Unidos? Como sempre. Quase todos os livros de Stephen King são nos Estados Unidos e no Maine. Isto, por acaso, não especifica que é no Maine, mas se calhar ainda não cheguei a essa parte ou não dê por isso. Mas vamos partir do princípio que é no Maine e esta personagem vai ter que mudar de casa porque eles vão passar a autoestrada para o sítio onde é a casa dele. Além da casa dele ir ser, portanto, destruída, o sítio onde ele trabalha, que era uma... ele era... dirigia uma lavanderia, também vai ter que ser relocada para... por causa desta autoestrada. É uma série de outros negócios que também vão acontecer e outras pessoas que também... em que também lhes vai acontecer o mesmo. Mas ele está resistente à mudança e ao mesmo tempo que ele está resistente à mudança nós vamos vê-lo descer numa espiral de loucura muito grande. E eu já percebi que é Richard Bachman portanto vai acabar mal. Muito provavelmente irá acabar com a morte dele. porque isso é o normal nos livros do Richard Bachman. Portanto, Rage, por acaso a personagem acaba por não morrer, Long Walk morre e... Estou a ver com o próximo que eu vou ler do Running Man que provavelmente a personagem também morre, mas não sei, ainda não cheguei lá. Por isso... O livro, portanto, o Roadwork começa onde aparece aqui o primeiro papelinho, portanto, este e vai ter este, que é quando começa o The Running Man, eu estou ligeiramente a meia. Isto está a ser uma boa leitura, é Stephen King lê-se muito bem e também apetecido ler, portanto. Depois, em termos de contos, estou a ler estes três livros que é... Ah, não, mentira, estou a ler quatro livros porque o outro é no script. Portanto, então vou começar por este. A antologia de Histórias de Fantasmas editado pelo Richard Dalby. Este livro tem um grande problema, é que já me pôs a querer comprar mais livros. Problema de antologias de... Normalmente de horror é que fazem-me querer comprar sempre mais livros. Eu já li à volta de sete... sete não, treuze contos, treuze deste livro, treuze de quarenta e dois. Acho que estou a ir bem. Eu depois provavelmente irei a falar mais sobre estes contos no final do mês, mas posso falar de alguns que vou destacar aqueles que eu gostei mais. Gostei muito do The Shuttered Room do E.F. Benson. O The Shuttered Room do E.F. Benson, o que é porreiro eu tenho gostado porque Joanda namorou um livro de fantasmas, de histórias de fantasmas que este autor escreveu. Que é um pequeno calhamaço de 600 ou 700 páginas. Existem dois irmãos que vivem numa casa que está caída em desastre. Não a casa da família, mas casa mesmo física por diversas razões. E entretanto o segundo irmão morre e existe um familiar que fica com a casa e ele vai saber mais coisas sobre estes dois irmãos, sobre as suas peculiaridades, palavra difícil, e depois há um quarto que costumava estar fechado, que está lidado com o fantasma e com o resto da história. depois, An Inhibitant of Carcosa do Ambrose Bierce, que é um autor que eu também ando a namorar os livros. Existe uma edição de Saída da Emergência com alguns contos dele que eu ando-lhe nele, provavelmente feira do livro. Provavelmente. Gostei. Como explicar? Esta história é difícil de explicar. É difícil de explicar, portanto, não vou explicar. Is There Anybody There? Do Charles Berkin. Eu gostei muito esta do Charles Berkin. É sobre duas ex-professoras que vivem numa casa que supostamente é assombrada, por isso é que elas conseguiram ficar com a casa ou por isso que foi. E há uma história porque houve lá uma morte, houve um marido que matou a esposa por culpa da amante, assim, uma história muito cor-de-rosa e uma delas começa a ver os fantasmas. Pronto, o final é muito giro. Depois, The Whisperers do Algren and Blackwood. Eu li pela primeira vez Algren and Blackwood este ano, do qual gostei bastante. Li. não sei se consegue ver, pronto, está ali mesmo no limite. É um livro do Algren and Blackwood editado também pela Cidade de Emergência que tem assim algumas pérolas do horror. Este é o The Whisperers. Eu gostei imenso deste livro porque é sobre um escritor deste livro, não, deste da história. É sobre um escritor que ele precisa de se isolar e de estar num espaço de silêncio para conseguir escrever porque senão todos os outros sons vão perturbá-lo enquanto está a escrever. e existe um primo, um familiar qualquer que lhe diz que tem um sótão onde ele pode ficar a escrever e para onde ele vai. Só que ele depois começa a ouvir-me coisas durante a noite, muitas coisas. E ele tinha, porque ele acordou a pensar no livro que estava a escrever e depois vai ser perturbado por vários sussurros de vozes diversas. E a razão destes sussurros são muito giras. Muito giras mesmo. E não vos posso dizer sobre o que é que é. Talvez num... Talvez numa outra oportunidade. Gostei também do The Limping Ghost do R. Chetwynd Hayes. Exatamente. Porquê que eu gostaria esta história? Eu gosto muito de histórias de fantasmas em que o autor nos deixa em dúvida quem é o fantasma. A pessoa que nos está a contar a história é o fantasma ou o fantasma são os outros. Portanto, um bocadinho ao filme Os Outros com a Nicole Kidman. Acho que é esse o nome do filme. Mas que a história de fantasmas funciona muito bem e sem ter aqueles elementos mais de horror que muitas vezes nos somos de horror acontecem. Isto agora ficou-se um bocado. Enfim, não me interessa. Estes foram alguns dos contos que eu gostei mais. Gostei também de ler pela primeira vez o Ramsey Campbell que é um escritor inglês de horror bastante conceituado. Gostei do conto que foi o The Guide que é sobre é sobre uma pessoa que está um velhote aliás que está à procura eu penso que isto é uma referência a M.R. James que é um autor de histórias de fantasmas M.R. James Ghost Stories porque ele escreveu imenso as histórias de fantasmas e algumas destas histórias de fantasmas são desenvolvidas numa zona muito específica da Inglaterra e a personagem é um velhote e que gostava muito de ler M.R. James ou James e ao longo da história ele vai explorar um sítio que supostamente este M.R. James decidiu ignorar e não colocar nas suas histórias pois obviamente há fantasmas foi a primeira vez que eu li Ramsey Campbell mas eu já ouvi muitas referências a este autor e provavelmente vai ser mais um daqueles que eu vou tentar procurar livros noutros sítios e enfim depois eu vou falar sobre o Let the Old Dreams Die do John Hedwig Lindquist eu devia ter visto como é que se dizia este nome este autor é o autor do Let Me In que eu acho que não é assim o nome original do livro que eu li já há alguns anos e na altura gostei mas não estava preparada para ler porque o livro é escrito de uma maneira é um livro de horror portanto é um livro com vampiros mas passa-se na época portanto é um livro contemporâneo e o horror estou mais habitual a coisas mais antigas ou são coisas escritas no século XIX ou início do século XX se a coisa mais próxima que eu tenho lido do horror é Stephen King portanto só agora mais recentemente é que li alguns livros que se passam em tempos mais contemporâneos e por isso mesmo tenho a certeza que não apreciei esse livro do let the right one in é assim o título em inglês original não o apreciei tanto como devia e eu ainda estava vi que este era um livro de contos do autor eu estou a lê-lo no script e decidi experimentar e adorei logo o primeiro conto e os outros alguns são melhores que outros eu já li 7 7 de 12 também há contos que são maiores que outros há um conto que vai estar relacionado com o let the right one in sei que há um dos contos que também vai estar ligado a um outro livro que ele tem mas que está relacionado com mortos vivos todos passam-se na Suécia portanto está a ser muito interessante em particular há um conto que agora não me recordo o nome mas que é sobre uma casa e que tem algumas referências lovecraftianas penso que isto assim soa bem portanto estou a gostar bastante e vai ser livre para continuar a ler da próxima vez ou seja no final do mês eu trago-vos os nomes dos contos todos depois estou a ler Pássaros na Boca da Samantha Schweblin uau eu ainda li pouco li pouco estou sensivelmente a meio portanto li sete contos de 18 estes contos são tem contos que são de 3 ou 4 páginas há outros que são contos quase só de 1 página e é aquilo que está escrito cá atrás são contos insólitos são contos inquietantes e eu até agora penso que tenho dado quase todos como é que está entre 4 e 5 estrelas portanto está a ser fenomenal tenham calma isto é definitivamente aquele tipo de contos que não vai agradar a maior parte das pessoas existe uma em termos de edições portanto esta é uma edição da Cavalo de Ferro em português existe também uma edição eu não sei se é mais recente penso que seja de El Sinor que deu uma capa muito bonita mas estes livros são fáceis de arranjar a outros preços eu vi este livro há umas semanas atrás no jumbo a 1 euro portanto e foi um livro que fez parte da long list do Man Booker Prize não acho que não é do Man Booker Prize bem era de um prémio qualquer estou a adorar mas volto a referir que não é coisa que agrada toda a gente e por último comecei a ler os contos da Clarice Lispector que estou a ler para o projeto da Raquel estou a ler para o projeto da Raquel do So Happy With Less e para o meu projeto do April Contos Mil já li alguns contos acho que penso que li 5 5 de 61 portanto não vou ler este livro todo até o final do mês minha primeira reação a Clarice Lispector foi não apreciar assim tanto os contos quanto isso portanto não sei como é que vai resultar daqui para a frente também não sei se é uma questão de hábito à escrita da autora ou se tem a ver com os temas em particular que ela tem neste portanto isto reúne 4 livros reúne 6 livros de contos da autora o sexto não faz parte desta edição mas existem outras edições que têm os 6 livros e não sei se tem a ver com as temáticas deste primeiro livro que aparece aqui ou se sou eu que não estou assim a apreciar tanto não dei menos de 3 3 estrelas a um conto mas no geral acho que ainda me estou a habituar à escrita da autora portanto não foi assim amor à primeira leitura é isto que eu tenho lido nesta primeira quinzena de abril não li tanto como gostaria queria ter lido mais queria ter terminado mais livros ou ter começado mais mas o tempo não dá para tudo e vocês como é que vão as vossas leituras o que é que ando a ler para o abril contos de mil digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo